A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos ir? Vamos lá?! Temos aí um bom voo A gente vai ficar na brava de churador Aqui Esse é o maqui세요 Estamos decolando Talvez esteja na pousada Está puxando para a direita aqui, talvez está bom Talvez esteja na pousada 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 Talvez esteja na pousada